Meu amor O difícil lhe esquecer Coração só faz doer E a solidão Que no meu peito arde Invade o meu interior Secando todo o meu sertão Só você Meu amor Faz inverno Em meu verão Só você Tem a chuva Da felicidade Só você Pra matar Minha sede Minha vontade Só você Pra encher os meus rios De alegria Cada gota Uma poesia Tu és encanto Amor meu Meu amor Não sei mais o que fazer Tô sofrendo sem você Aqui dentro é só saudade Meu amor Tá difícil lhe esquecer Coração só faz doer E a solidão Que no meu peito arde Invade o meu interior Secando todo o meu sertão Só você Meu amor Faz inverno Em meu verão Só você Tem a chuva Da felicidade Só você Pra matar Minha sede Minha vontade Só você Pra encher os meus rios De alegria Cada gota Uma poesia Tu és encanto Tu és encanto Amor meu Amém